A TVC e a TV mais perto de você conversam aqui com o deputado federal Vitor Paulo do PRB. A pergunta da TVC é o seguinte, deputado, existe a união entre o PR e o PRB? Nós temos um compromisso que fazer no Estado uma grande aliança partidária. Com os partidos naturalmente que estão no nosso bloco na Câmara Federal. Que é o PR, PRB, PHS, PSL, PRTB. São sete partidos que fazem uma aliança nacional. E nós estamos tentando fazer essa aliança no Estado do Rio de Janeiro. Mas isso nós vamos respeitar naturalmente as representatividades nos municípios. Vamos conversar com os presidentes estaduais dos partidos e os municipais naturalmente. O PRBB hoje aqui para discutir essa amplia aliança na cidade de Maricá. Muito obrigado, deputado. Obrigado. A TVC, a TV mais perto de você.